Bem-vindo, Aquário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 6 de abril de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Aquário, o universo convida você a abraçar um novo começo com um as de espadas marcando o início de um capítulo novo e emocionante em sua vida. Há uma energia de estagnação ao seu redor, bloqueios e resistências que os têm impedido. No entanto, a mensagem principal para você hoje é deixar ir e confiar no fluxo da vida. A entrega às circunstâncias atuais permitirá que a orientação divina flua através de você, revitalizando sua energia vital e abrindo caminho para o crescimento e desenvolvimento pessoal. Hoje você se depara com decisões importantes que podem parecer esmagadoras, mas é essencial que você recupere o seu poder. Não deixe que o sentimento de impotência domine você. Concentre-se em alinhar sua energia com seus verdadeiros desejos, encontrando saídas criativas que canalizem sua inteligência inata e capacidade organizacional. Estabeleça metas, sejam elas de saúde, carreira ou aprendizagem, para mobilizar sua energia de forma produtiva. A clareza virá quando você abandonar as crenças limitantes que o mantiveram em um ciclo repetitivo. Muitas dessas crenças têm raízes da infância e podem ter sido projetadas por figuras de autoridade. Reconhecer e desafiar essas crenças é essencial para sua evolução pessoal. Mudar sua rotina e embarcar em novas experiências vai te ajudar a quebrar esses padrões, elevando sua vibração e ampliando sua percepção do que é possível. Sua intuição parece ignorada ultimamente, mas é crucial que você preste atenção nela. Momentos de epifania e downloads intuitivos são presentes do universo para guiá-la em direção à sua verdade mais profunda. Confie nessas mensagens internas, pois elas o ajudarão a navegar pela vida com uma maior compreensão de seus valores e crenças fundamentais. Você está no limiar de uma mudança significativa em seu ciclo de abundância. O universo incentiva você a eliminar quaisquer cooperações ou conflitos, vendo cada situação como uma oportunidade de crescimento. Uma atitude de serviço para com os outros não só facilitará o seu crescimento pessoal, mas também atrairá maior abundância para a sua vida. Finalmente, lembre-se de que você é um criador nato. Visualize o mundo que você deseja manifestar e comece a dar passos em direção a ele, sem se preocupar com a distância até a meta, mas focando no próximo passo. A fé no universo e a sua própria capacidade de cocriar a sua realidade levarão à realização dos seus sonhos. Mantenha esta visão e confie que o universo irá guiá-lo. Aquário, hoje é um dia para se desapegar, confiar e se abrir para a magia da transformação pessoal e da abundância. Sua capacidade de imaginar e sonhar é seu maior patrimônio, use-o com sabedoria para criar a vida que você deseja. Leitura de Tarot de hoje para o seu signo Hoje, Aquário, sua leitura diária de Tarot revela uma jornada de profunda introspecção e transformação, sinalizada por uma série de cartas poderosas que sugerem movimento, mudança e a importância de ouvir sua intuição. Começamos com a carta do desapego, indicando que este é um momento crucial para se libertar daquilo que não serve mais ao seu propósito ou o limita. A energia ao seu redor fala de medo e restrição, mas também da coragem necessária para quebrar essas cadeias emocionais. A mensagem principal centra-se na necessidade de se desligar de situações, pessoas ou empregos que, embora proporcionem segurança material, não alimentam a sua alma nem o satisfazem a um nível mais profundo. Esse desapego não é fácil, vem carregado de medo da mudança, mas é essencial para o seu crescimento pessoal. A carta do sacrifício está presente, sugerindo que você pode estar enfrentando um momento de renúncia por um bem maior, que lembra o sacrifício altruísta, mas neste contexto, o sacrifício o leva em direção à sua verdadeira essência e aos desejos mais profundos. A comunicação intuitiva é fundamental hoje. Você é encorajado a prestar atenção aos sussurros do seu coração e aos sinais que o universo está lhe enviando. As mensagens podem vir em formas sutis, como sincronicidades ou sonhos lúcidos, que o guiam para o seu verdadeiro caminho. Este é o momento para ouvir além da lógica, abrindo seu coração para a sabedoria que reside dentro de você. Em termos práticos, a presença do Rei Gabriel e da carruagem sugere que você está entrando em uma fase onde a determinação e a autoconfiança serão seus melhores aliados. Oportunidades de liderança ou mudanças significativas na carreira podem surgir. Essas cartas falam sobre uma promoção profissional ou uma mudança de rumo que o aproxima de seus sonhos e objetivos. O aspecto familiar também ganha destaque na sua leitura, com cartas como o 10 de Ariel e o 10 de Copas, prometendo um período de felicidade familiar, plenitude e comemorações. Isso pode se manifestar como expansões familiares, casamentos ou simplesmente um renovado sentimento de união e harmonia no lar. Finalmente, a Carta do Imperador sinaliza a chegada à estabilidade e ao controle sobre sua vida. Este é o momento de se afirmar como líder do seu próprio destino, estabelecendo uma base sólida para o futuro. Você é lembrado da importância de reservar um tempo para si mesmo, refletir sobre seus desejos e necessidades e agir de acordo para satisfazê-los. Em suma, Aquário, a sua leitura de tarô de hoje convida você a se libertar das amarras do passado, a ouvir a sua intuição e a caminhar com confiança em direção a um futuro onde a paz, a estabilidade e a felicidade o aguardam. Lembre-se de que as mudanças podem ser desafiadoras, mas também são o prelúdio para um novo capítulo cheio de bênçãos e crescimento pessoal. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Concentre-se na abundância O as de espadas sinaliza um novo começo, é hora de eliminar as velhas crenças limitantes que o mantiveram em ciclos de falta ou medo de dinheiro. Deixe de lado essas velhas histórias e abra sua mente para a possibilidade de prosperidade infinita que o universo está ansioso para lhe oferecer. Clareza em seus objetivos financeiros será crucial. Defina metas claras e alcançáveis que o motivem a seguir em frente. Organização e planejamento serão suas melhores ferramentas para esse fim. Lembre-se de que sua capacidade inata de estruturar e organizar pode transformar sua situação financeira de maneiras que você está apenas começando a imaginar. Mudar rotinas e incorporar novos hábitos também desempenhará um papel importante no seu caminho para a abundância. Experimentar novas maneiras de gerar renda ou administrar suas finanças pode revelar oportunidades anteriormente ocultas. Ouça sua intuição, pois ela o guiará para as melhores decisões financeiras neste momento. A abertura para a abundância exige que você abandone a comparação e o conflito. Concentre-se no seu caminho e comemore cada pequena conquista. A gratidão atrairá mais daquilo pelo que você é grato, aumentando sua sorte e prosperidade. Visualize a abundância fluindo em sua direção e mantenha essa imagem com fé e confiança. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 6 de abril são 44, 17, 25, 15, 6, 30 Amor diário No reino do amor, Aquário, você está em um momento de introspecção e reavaliação. É hora de abandonar histórias e expectativas passadas que não se alinham com o seu eu autêntico. A entrega e abertura ao amor exigem que você primeiro se ame e se respeite, reconhecendo suas verdadeiras necessidades e desejos. A comunicação clara e honesta será fundamental em seus relacionamentos. Se você está em um relacionamento, compartilhe suas visões e sonhos, criando um espaço para vocês dois crescerem juntos. Se você é solteiro, mantenha a mente e o coração abertos para novas conexões, lembrando que o amor verdadeiro começa com uma base sólida de autoconhecimento e autoestima. É também um momento para refletir sobre suas crenças sobre amor e relacionamentos. Existem crenças antigas que limitam você? Desafiar essas ideias e adotar uma perspectiva mais libertadora permitirá que você experimente o amor de maneiras mais plenas e satisfatórias. O amor próprio é sua prioridade agora. Reserve um tempo para cuidar de si mesmo, tanto física quanto emocionalmente. Esta abordagem não só o tornará mais atraente para os outros, mas também o preparará para abraçar um amor que ressoe com a sua essência autêntica. No trabalho Em seu ambiente de trabalho, aquário, você está em um momento decisivo onde a clareza e a inovação o guiarão para novos horizontes. Este é o momento de aplicar sua capacidade de pensar fora da caixa, propondo soluções criativas para os desafios atuais. A energia duas de espadas indica o início de um ciclo novo e estimulante em sua carreira. A cada decisão tomada com autenticidade e paixão, você se aproximará de seus objetivos de carreira. É essencial que você permaneça fiel aos seus valores e ideais. Embora isso possa significar mudanças significativas em sua trajetória, o alinhamento com sua verdade interior trará uma satisfação muito mais profunda do que um sucesso superficial. A comunicação eficaz e transparente será a sua melhor aliada, permitindo-lhe construir relações de trabalho baseadas no respeito e compreensão mútuos. O planejamento estratégico e a organização serão fundamentais. Aproveite a sua capacidade inata de estruturar e organizar, aplicando-a não só às suas tarefas e projetos, mas também aos seus objetivos de longo prazo. Estabeleça pequenas metas que o motivem no dia a dia, reconhecendo cada conquista como um avanço em sua trajetória profissional. Este período também convida você a rever suas crenças sobre sucesso e trabalho. Liberte-se daquelas noções que limitam o seu potencial e o mantêm preso a padrões ultrapassados. Renovar sua mentalidade atrairá oportunidades inesperadas, preparando você para uma etapa de crescimento e expansão em sua carreira. Saúde Seu bem-estar físico e emocional pede atenção, Aquário. É hora de adotar hábitos saudáveis e libertar-se daqueles que não servem mais ao seu bem maior. A energia estagnada, mencionada na mensagem Duas de Espadas, pode se manifestar como estresse ou fadiga se não for gerenciada adequadamente. Considere este momento como um convite para cuidar do corpo e da mente, priorizando atividades que o nutram e rejuvenesçam. Incorpore práticas de autocuidado que ressoem com você em sua rotina, seja por meio de exercícios, meditação ou hobbies que estimulem sua criatividade e alegria. Ouvir o seu corpo e dar-lhe o que ele precisa é essencial. Quer seja descanso extra ou movimento, sintonize-se com as dicas e responda-as com amor e carinho. A dieta também desempenha um papel crucial na sua saúde. Escolha alimentos que te energizem e fortaleçam, lembrando que o corpo é o templo do espírito. A qualidade do que você come pode afetar significativamente sua clareza mental e estado emocional, por isso uma dieta equilibrada e nutritiva é essencial. Além disso, reconhece a importância da saúde mental. Dedicar tempo à reflexão pessoal, à meditação ou a qualquer prática que lhe permita conectar-se com o seu eu interior o ajudará a manter o equilíbrio emocional. A paz interior se refletirá na sua saúde física, criando um círculo virtuoso de bem-estar. Família e amigos A comunicação desempenha um papel crucial, abrir canais para expressões honestas e abertas de sentimentos pode curar velhas feridas e prevenir futuros mal-entendidos. A energia presente convida você a ser o mediador, promovendo um ambiente onde cada membro se sinta ouvido e valorizado. Considere organizar reuniões ou atividades que reúnam todos, reconhecendo que o tempo de qualidade partilhado fortalece os laços emocionais. Estas ações, inspiradas noas de espadas, simbolizam novos começos e a possibilidade de criar memórias felizes e duradouras. Família nem sempre tem a ver com sangue, é sobre quem está disposto a segurar sua mão quando você mais precisa. Este período também é um bom momento para refletir sobre o seu papel na dinâmica familiar. Você está assumindo responsabilidades que lhe permitem crescer e contribuir positivamente? Às vezes, o crescimento pessoal se reflete na forma como nossos relacionamentos familiares evoluem, mostrando-nos novas maneiras de nos conectarmos e apoiarmos uns aos outros. Finalmente, é vital reconhecer e respeitar as diferenças individuais dentro da sua família. Cada pessoa tem sua jornada única, repleta de lições e desafios pessoais. Mostrar empatia e apoio incondicional promoverá um ambiente familiar onde todos se sintam seguros para serem autênticos, fortalecendo os laços que os unem. Compatibilidade Para Aquário, a energia astral sugere uma afinidade especial com os signos de ar, gêmeos e libra, e de fogo, ares e sagitário, durante este período. A conexão com gêmeos e libra incentivará a comunicação e o intercâmbio intelectual, estimulando a mente e o espírito. Ares e sagitário, por outro lado, inspirarão ação e aventura, encorajando você a explorar novos horizontes. Porém, é fundamental lembrar que a compatibilidade vai além dos signos solares. O alinhamento de valores, interesses e objetivos de vida desempenham um papel crucial na formação de relacionamentos profundos e significativos. Mantenha sua mente e coração abertos às lições e experiências que cada interação lhe traz. Este momento também é propício para aprofundar a compreensão de si mesmo e de como você se relaciona com os outros. A astrologia pode oferecer insights valiosos, mas o autoconhecimento é essencial. Conheça a si mesmo, seus desejos e como deseja crescer em seus relacionamentos. Aproveite esta energia para cultivar e aprofundar os relacionamentos existentes, sejam eles de amizade, familiares ou amorosos. A abertura, compreensão e aprendizagem mútuo abrirá portas para conexões mais autênticas e satisfatórias, independentemente da configuração astral. Sua cor da sorte hoje O azul celeste ressoa profundamente com sua energia atual, aquário. Esta cor não só evoca serenidade e calma, mas também representa clareza e comunicação eficaz. Ao usá-lo ou incorporá-lo ao seu ambiente hoje, você pode facilitar um espaço de paz para você e para as pessoas ao seu redor. O azul celeste convida você a abrir sua mente para novas ideias e conexões, refletindo o céu aberto de possibilidades diante de você. A frase do dia Deixe ir para ascender Na rendição, você encontra liberdade. Esta frase capta a essência da sua jornada atual, aquário. Isso lembra a importância de abrir mão do que não serve mais, para abrir espaço para o novo e melhor que está por vir. A verdadeira liberdade surge quando você para de resistir ao fluxo da vida e confia no universo e na sua intuição. Hoje, permita que esta ideia o guie a um estado de graça e aceitação. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Mas o dia é que a atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!